Bom dia Brasil, bom dia a todos os amantes da marcha picada Olha aí, bolero cacique Fazendo um vídeo dele hoje Dia 4 de maio De 2023 Repare, isso está tratado Esse show de poutro Finalizando a doma Mas já mostra que é um verdadeiro carro de patrão Calo forte, bonito Diferente E tipo